Talvez seja somente Algumas nuvens Levadas com lentos Oh, dia daquele Em que ficamos Tão melancólicos Encontrei um bilhete Em meu nome Amarelado Epoeirado Com suas declarações Estragos E os seus apagos Sem gostos Seu rosto Nosso enrosco Batidas Em sincronia Sussurros Na mesma melodia Encontrei Um bilhete Em meu nome Amarelado Epoeirado Com suas declarações Epoeirado 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 Encontrei Contrei Um bilhete Em meu nome Amarelado Epoeirado 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 Com suas declarações Epoeirado 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 Epoeirado